Em presidente Figueiredo, no interior do estado, Gerri Alves assume a vaga do vereador Marcos Nascimento na Câmara do município. O suplente denunciou o vereador por acúmulo de cargos públicos. A posse do suplente e agora vereador Gerri Alves do Democratas aconteceu no auditório da Câmara de presidente Figueiredo um dia após o vereador Marcos Nascimento do PSB ter perdido o mandato. Reporçado ao cargo de vereador do Distrito de Treino de Gredos, o novo vereador Gerri Alves de Azevedo. Já como vereador, o parlamentar falou como pretende trabalhar no legislativo. Nesse restante de legislatura, a gente vai procurar fazer um trabalho mais forte que a gente ia fazer nos mandatos anteriores, procurar atender a necessidade do nosso município. Gerri Alves entrou com denúncia contra o agora ex-vereador Marcos Nascimento, alegando que o parlamentar acumulava cargos públicos. Segundo ele, além de Marcos atuar como vereador, ele também trabalhava na extinta Emater desde 1995 e nunca tinha pedido afastamento do cargo. O processo tramitava na Câmara de presidente Figueiredo desde 2017. A suspensão do julgamento no Supremo Tribunal Federal ontem sobre a questão do recurso que trata da isenção de impostos em produtos do polo industrial de Manaus repercutiu entre parlamentares da bancada do Amazonas em Brasília e também entre a população aqui no Estado. O Supremo Tribunal Federal remarcou o julgamento para esta quinta-feira. O ministro Marco Aurélio votou contra o IPI, que hoje beneficia a Zona Franca de Manaus. A atitude do ministro repercutiu de forma negativa em Brasília, junto à bancada amazonense. Foram dois votos contra e dois a favor do benefício. O deputado Serafim Corrêa está em Brasília e ontem acompanhou a votação. O ministro Edson Fachin votou a nosso favor com fundamentos muito importantes. Mas o mais importante foi o voto do ministro Luiz Barroso, que deu não apenas uma visão jurídica, mas uma visão econômica, uma visão geopolítica da Amazônia. O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da União duas portarias prorrogando por 15 dias o prazo da consulta pública sobre a alteração dos processos produtivos básicos de informática e de telefonia celular, que também poderiam prejudicar a Zona Franca. Com o novo prazo contando a partir de hoje, a data limite da consulta vai até o dia 16 de maio. O governo do Amazonas e a SUFRAMA entregaram ao governo federal uma proposta para evitar prejuízos aos fabricantes de bens finais e intermediários no polo industrial. Aqui em Manaus, no ambiente acadêmico, os alunos se mostraram surpresos em relação à declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, e preocupados em relação ao IPI. Desde a década de 60, a gente está, de certa forma, dependente. Nossa economia vem se alimentando desse modelo de isenção fiscal, né? E é complicado quando, assim, um ministro ou qualquer agente político, qualquer político, faz uma declaração dessa sem deixar bem claro quais seriam as outras formas de a gente se desenvolver, né? E olha, foi com o último voto o do ministro Celso de Mello, que é a Zona Franca de Manaus, garantiu vitória no Supremo Tribunal Federal hoje à tarde. Quem traz os detalhes pra gente ao vivo é Patrícia de Paula. Boa noite, Patrícia. É isso mesmo. E olha, viu, Mariana, a votação foi bem apertada. Com o placar de 6 a 4, o Supremo Tribunal Federal deu a vitória ao Amazonas. E com a decisão na prática, as empresas que comprarem produtos ou insumos da Zona Franca de Manaus serão isentos do pagamento do IPI. E mais, a decisão será definitiva para toda a cadeia de empresas de componentes da Zona Franca, incluindo aí termoplásticos, eletroeletrônicos e também do segmento de concentrados de xaropes para bebidas. E mais, na análise da Federação das Indústrias do Amazonas, a decisão é uma vitória para a Zona Franca de Manaus e também para o Estado do Amazonas, que beneficia aí esse modelo. E traz segurança jurídica e ainda prevalece o direito constitucional da Zona Franca de Manaus como modelo de desenvolvimento regional. Volto aí com você no estúdio, Mariana. Obrigada, Patrícia. Notícia boa. No próximo bloco, o Dia Mundial da Luta contra a Malária. A gente mostra que a doença é grave, mas pode ser evitada com medidas simples, como o uso de telas e repelentes. É depois do intervalo.